Aos 14 anos, o Salomão vai ingressar no nono ano do ensino fundamental. Entre as matérias preferidas do estudante, está de inglês. Eu acho muito legal aprender outra língua de outro país, entendeu? Porque aumenta muito o nosso vocabulário, serve para muita coisa no dia a dia. O inglês é uma das disciplinas que compõem a grade curricular de muitas escolas. Acontece que no ano passado foi aprovada uma nova mudança na base comum curricular sobre a obrigatoriedade do ensino da língua inglesa a partir do sexto ano do ensino fundamental. Segundo esta professora, as alterações trazem um formato diferente para o ensino-aprendizagem da matéria. O inglês era trabalhado só a parte da gramática e algumas vezes a leitura e a escrita. Então ela trazia um certo afastamento. O aluno não se identificava com o inglês. Ele achava difícil, achava que não precisava. A gente escuta muitos alunos dizendo, mas eu nem vou viajar, por que eu quero aprender inglês? Então agora é focado também na questão da oralidade, na questão dele conhecer outras culturas. Então isso aproxima o aluno da língua. Ele vai desenvolver outras habilidades que antes não eram desenvolvidas. De acordo com a gerência de ensino fundamental da Seduc, o inglês não é uma novidade para os estudantes da rede pública do estado. Na LDB, nas diretrizes, tem língua estrangeira. E aí a gente já trabalha na rede estadual do sexto ao nono ano a língua inglesa. Duas horas semanais que dá 80 horas anuais. Então o que mudou realmente vão ser as metodologias, como vai ser aplicado, como vai ser trabalhado com os alunos. Vai ser trabalhada a educação integral, metodologias integradoras. Então o aluno passa a ser o foco de todos os componentes, independente do inglês. Antigamente o foco é o professor, então agora o foco é o aluno, é a proatividade do aluno. E na sala de aula, o Salomão já tem até a sua sugestão de como despertar o interesse pelo inglês. Botando mais traduções, utilizando computadores para influenciar no vocabulário. Você acha que hoje aprender inglês é importante? Com certeza, em muitos lugares assim, se você for viajar para algum lugar lá, você vai ter que falar inglês com outras pessoas, entendeu? Ou até mesmo na internet, né? Com certeza, para você conhecer outros lugares, falar com novas pessoas, é muito importante, sim.